E o Lopela também. Peque youtuber. Depois peguei mesmo naquilo. Não, a câmera e o cartão. Depois peguei naquilo. Putas para Lisboa. O Torres, por acaso, ganha-me da bacana. Tipo, deixou-me ficar em casa dele. Fiquei lá para há um mês, gravámos uns vídeos em Lisboa. E depois eu recebi mais um subsídio qualquer que tinha, tipo, para receber ainda. Deu-me para ficar lá. Ah, mas já tinhas despedido? Sim, sim, sim. Aí eu despedi-me, tipo, despedi-me e passei-me logo ao caralho, estás a ver? Ok, ok. Depois tinha... Mas não sei, eu sei que tipo... Depois de deixar de trabalhar ainda recebi, tipo, um salário e mais qualquer cena, tipo... Subsídio de férias, qualquer... Eu acho que era isso, acho que era isso. Por isso ainda deu para aguentar dar um mozinho, estás a ver? Tipo, eu dava-me casa e comida, mas também um gajo... Eu sempre podia, tipo, nem que fosse todo o dinheiro que eu tinha, tipo, ir às compras e trazer alguma coisa, tomada à casa e comida, né? Ou então para vídeos, naquele vídeo do Não Fale e Ganho 10 euros, o primeiro que eu gravei, foi tipo, mano, tinha tipo... Não sei, mano. Sei que voltei a fazer aqui, quando depois vim morar para a Vila do Conde, mas era tipo... Era uma cena, tipo... Lixar 100 euros num vídeo e estás 150 na Conde. Já, exato. Mas, mano, um gajo que quando está com essa fome, mano, inicial... E se o que tu falaste do Torres, tu foste lá morar com ele, não é? Sim. E se foi durante algum tempo e o Torres, tu consideras o Torres um pilar do caralho na tua vida? Já, já, já. Completamente na merda, mano. Tipo, era... Mano, já não vejo saída para esta merda, estou mesmo apetece-me, mano, de soltar a puta de um pinheiro. Um pinheiro? Não, tinha isso, é mais alto, não. Mas é, mano, estava mesmo, tipo, uma situação mesmo, tipo, na merda, mano. Estás a ver um gajo... Tipo, tens boa ambição, mano, e estás a ver que estás nasceu para a torta, mano. Não sabes para onde é que... o que é que queres fazer, não é? É, não sabes para onde é que vais virar e tu segues os gajos todos, tipo, motivacionais e o caralho, e segues as merdas todas. Mas mesmo assim, enquanto estavas a tentar criar esse teu processo, tu passaste fome também. Houve ali alturas que... Mano, imagina... Mano, ninguém, tipo, eles estavam comigo e não me iam deixar passar fome, percebes? Claro, sim. Mas eu também não pedia nada, estás a ver? Imagina, eu fiquei em casa do Torres um mês, depois, eu, ele e o Winder fomos morar para Vila Beconde. Ok. Foi a primeira casa. E aí eu lembro que até aceitei um patrocínio da... Foi o meu primeiro patrocínio, foi da Coca-Cola e até aceitei, porque estava mesmo, tipo, a prestar de guito. Mas também a renda lá era, tipo, 400 paus, porque a casa dividíamos, estás a ver? Sim. E eu tinha o quarto mais fraco, então pagava um bocado menos. Mas, imagina, eu, tipo, há dois meses, mano, a comer nuggets praticamente todos os dias. Uma altura que... E a chandres de fial. A chandres de mortadela foi enquanto estava em casa do Torres. Mano, eu dizia, esta era a minha teoria e eles hoje em dia gozam comigo por causa disso. Pronto, agora o gajo está sempre em restaurantes e isso tudo. Mas na altura era este o meu discurso. Mano, porque é que eu, tipo, ia ao supermercado, tipo, 10 cêntimos o pão. Mano, comprava-se, tipo, 3 pães, um bocadinho de mortadela e uma água e, mano, 50 cêntimos estava a jantar, estás vendo? Sim. E eu dizia, mano, porque é que eu vou gastar mais do que isto se vai tudo para o meu sítio, mano, vamos comer, ficar os dois a alimentar, vamos cagar isto e depois eu tenho mais guita que tu. Não, tu não tinha, mas, tipo, era esse o pensamento, estás vendo? E agora gozam pra caralho comigo, às vezes, ah, manda vir isso, não sei o que. E ele, vais cagar, é igual na hora que dizias sempre. Ah, é diferente, agora estás numa situação diferente. Não, mas nem experienciar as meras, estás vendo? Não, mas nem experienciar as meras, estás vendo?